Olá, gente linda! Tudo bem, meus queridos? Bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como estão minhas plantas, meus lírios da paz. Olha que coisa mais linda! As minhas plantinhas simples, olha como ficou. Tudo fechado. Olha, essa aqui já deu flor, o lírio do Amazonas. Ela já está secando já, tá? Olha, olha como ela está. Que maravilha! E eu vou mostrar para vocês um segredinho, para elas ficarem lindas assim. Olha só, como estão. Ali eu tenho sombrite, para não pegar muito sol nelas. Olha, olha. Tem sombrite ali, olha. Eu hago elas duas vezes por semana, três vezes. Segunda, quarta e sexta. Ó. Elas são de sombra. Esses lírios da paz, da flor o ano inteiro. Agora eles estão cem. Mas daqui a pouco começa a abrir. Olha como eles ficaram lindos. Aqui eu tenho um tapete de grama, tá vendo? Bem, que eu coloco aqui, para colocá-las em cima. E aqui tem terra. Ó. Aí eu vou mostrar para vocês um segredinho, que eu passo nas folhas, para ficar bem brilhosa. É, quando a gente... Não sempre. Quando assim eu estou com vontade, eu passo. Aqui tem uma mudinha, ó. Estava feinha. Olha como ela está bonita, ó. Hum. Olha a quantidade verde de folhas. Que verde lindo que elas estão. E aí eu uso esse produto aqui. Vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó. É café sem açúcar. Eu fiz aqui, ó. Está frio. Porque para usar tem que estar bem frio. Tá, meus queridos? Ó. Aí eu vou passando nas folhas, para ficar bem bonita e viçosa. Ó. Aí, naquele ali, ó. Eu já passei. Preciso dar uma olhadinha, ó. Esse aqui. Esse ali, ó. Agora eu vou passar nesses aqui, para vocês verem como que fica lindo, maravilhoso. Ó. Dá uma cor linda, fica brilhando. Vou colocar a luva, porque o café é só o sortinho. Aí eu vou colocar a luva. Ó. E vou usar essa esponjinha aqui. Ó. Eu molho assim, ó. E vou passando nas folhas. Ó. Olha como elas ficam brilhando. Ó. Que brilho. Está vendo? Vou passar aqui outra. Ó. Só que são muitas folhas, né? Demora bastante para passar esse produto. Ó. Mas quando quiser que fica brilhando, é só passar esse produto. Essa mistura de café sem açúcar, ó. Elas ficam lindas, maravilhosas. Ó. Um brilho lindo. Ó. Olha. Está dando para notar já a diferença? Olha como fica. Está vendo? Vou passar aqui nesse aqui também, ó. Todas elas, ó. Não dá trabalho nenhum. E eu uso também aqui, eu uso esterco de vaca, eu misturo na terra, coloco pó de café, que eu junto, e vou passando. Agora vou mostrar esse aqui, ó. O lírio do Amazonas. Olha. Cada folha. Ó. Olha. Olha como ela fica. Não são lindas? Olha. Dá um brilho, gente. Fica muito linda. Ó. Eu tenho muito capricho com essas plantinhas. Elas eram tão feias e ficaram juntas, ó. Aqui, ó. E o verde delas é esse verde bonito. Não perde essa cor. Olha. Está vendo como que dá o brilho? Não fica brilhando? Ó. Essas plantas são plantas de sombra. Aqui não bate sol. Olha o fundo da minha garagem. Olha o fundo da minha garagem. E, ó. Aquelas ali pode ter pra dentro de casa. O vídeo da paz. Aí eu plantei ela em vaso, pra levar ela pra dentro de casa. É por isso que eu tô mostrando pra vocês. Era uma mudinha feia. Olha como eles ficaram, olha. Botar bem. Olha só o brilho. Que coisa mais linda. Olha. Não ficou brilhando lindo? Ó. Olha. Aqui, ó. Eu entro aqui no meio. Ó. Olha ali como é que tá. Bem verde. Bem saudável. Ó. Eu coloco esses produtos pra elas ficarem lindas. Esperco de vaca. Misturo com a terra. Pó de café. Casca de ovo. E elas ficam lindas assim. E eu coloco também. Ó. Terra vegetal. Eu compro na... Na... O ovo. Olha como ficaram. Bem brilhando, ó. São lindas minhas plantas. Elas eram muito feias. Ficaram lindas. E eu tô partilhando com vocês. Pra vocês verem como elas... O cuidado é tudo. Elas eram tão feinhas. Eu tenho até um vídeo aí no começo. Minhas plantinhas simples. Se botar lá e hoje... Ninguém acredita que é as mesmas plantas. Aí esse produto... Dá esse brilho lindo nelas. Tá vendo? Elas ficam lindas. E eu quis partilhar com vocês. Mas essa... Dica maravilhosa. Pra quem tem plantas. Eu tenho pouquinho. Só essas aqui mesmo. E meu canteiro de babosa. Aí eu trouxe pra vocês essa dica. Maravilhosa. Do pote... Do café sem açúcar. Pra dar brilho nas... Nas folhas. Se você não é inscrito no canal. Te convido a deixar uma inscrição legal aí. Ativar o sininho. Pra não perder nada que eu posto aqui. Deixar um joinha legal aí. Obrigada a todos vocês. Por estar sempre presente aqui no canal Lidazane. Sejam todos muito bem-vindos mesmo. Aí esse foi mais um vídeo que eu fiz. Com muito amor. Pra mostrar minhas plantinhas. Ó. São lindas, né? Bem cuidadas, ó. Eu cuido com muito amor delas. E elas estão desenvolvendo a cada dia. Esse aqui, ó. Quando ele tá cheio de flor, fica lindo. Quando tiver, eu vou mostrar pra vocês. Tchau. Até o próximo, tá? Não esquece de deixar o joinha. Um beijo no coração de cada um. E tchau.